Uau, ué! Você não é tão assustador! O quê? Só sei! Ninguém é mais assustador do que eu! Tá bom. Olha, se isso é verdade, então nada deveria assustar você, nem a história mais assustadora do planeta, que por acaso conhecemos, não é? É! É? Olha, se a gente te assustar com uma das nossas histórias, deixa a gente ir. Tá bom. Mas se não for assustadora, vocês vão ver uma coisa! Pode deixar com a Sargento Ossos. Nossa história começa em uma noite muito escura e tempestuosa. A noite dos mofos vivos. É! Me arras! Me arras! Olha, pode até ser o apocalipse do pão zumbi, mas pelo menos estamos todos juntos em família. Ai, menos a docinho, que levou todos aqueles tiros de semente pra que pudéssemos escapar. Ela era mesmo... Demais! Não quis dizer... Ela é demais! Docinho! Docinho! Que bom que você tá aqui! O pão! Ele cercou a casa toda e todos os meus planos são complicados e chatos! Típico da florzinha. Relaxa, cara. Já tem um helicóptero a caminho pra gente. É só chegar até o telhado. Que bom! Porque os mofos vivos estão chegando. Corrigindo, lindinho. Eles já chegaram. Cuidado, meninas! Se morderem vocês, vocês também viram zumbis! Olha, docinho! Ah, oi, meninas! Oi, prefeito zumbi! Cuidado! Oi, super coleguinhas! Eu sou sem glúten e custo mais caro. Não importa! Vira a torrada do mesmo jeito! Hum, gostoso! Sabor de casquinha! Ha! Essa foi boa, docinho! Ah! O macaco é o pão de banana mais malvado! Foi mal aí, amigo! Vai ficar desmantegado! Agora sim! Estamos salvas! Florzinho! Te morderam! Eu sou parte essencial da pirâmide alimentar! Me desculpa, minha amiga! Adaline, venha! Temos que chegar ao helicóptero! Tô indo! Nossa, docinho! Você é demais! Eu sei! Vamos conseguir! Olá, docinho! Obrigado por me convidar! Ai, para, gente! É sério que vocês vão botar o Drácula agora? É uma virada! É um golpe baixo! E não assusta ninguém! Eu sei que vocês vão botar o Drácula agora, mas eu vou 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 botar o Drácula agora, mas eu vou